A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 17 a 27 Naquele tempo quando Jesus saiu a caminhar veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, só te falta uma coisa, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao rodó e disse aos discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam um ao outro, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para ele e disse, para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Caríssimo irmão, caríssima irmã, aquele que ficou conhecido como jovem, rico, cumpria todos os mandamentos, exatamente a segunda tábua da lei, os mandamentos em relação ao próximo. Mas faltava radicalidade na primeira tábua, amar a Deus, seguir a Deus com toda a força do seu coração e por causa de Deus, relativizar todas as coisas. Aliás, é um belo programa para começar essa semana. Escolher a Deus como tudo de nossa vida. Não colocar nada nem ninguém na frente de Deus, nada e ninguém, começando de mim mesmo, nada e ninguém colocar na frente de Deus. É uma boa e inteligente escolha para que nós não fiquemos cabisbaixos como aquele rapaz que conversou com Jesus. Desejo que ninguém viva essa semana de cabeça baixa, mas todos com coragem de olhar para o alto e olhar para a frente, escolhendo a Deus como Senhor de sua vida. É palavra de vida eterna. Amém. 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 Obrigado.